Ok, estamos aqui na obra e a obra tá que sobe. Vai ficar bom porque vai ficar alto, entendeu? Então, porque lá a escola é um pouco mais baixa, aqui vai ficar mais alto, então vai ficar menos calor. E tá bem, venta muito, então vai ser legal. Já subiram as paredes todas, agora já chegou na altura que vai fechar a laje. Vou colocar, fechar por cima. Todo mundo aqui trabalhando hoje. Agora, depois que nós demos uma bronca e que o povo começou a faltar... Aí, agora eles tão pianinho. Os irmãos todos, mas as outras pessoas que estão sendo pagas pra trabalhar. Que tem a turma que trabalha de graça, que é a família, né, que ajuda. Agora, aqui eu vou mostrar que o irmão do Anupo que arou essa terra toda aqui, ó, com arado, agora vai plantar o Chile. Olha que lindo! As mudinhas. Muito bom! Muito bom! Obrigado! 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 Obrigado!